Música Olá, seja bem-vinda ao Rio Feminino. Uma pesquisa do IBGE constatou que todas nós já sabíamos. A mulher trabalha mais do que o homem e ganha menos. Em média, são três horas a mais por dia. A dupla jornada feminina começa no trabalho e inclui os afazeres domésticos e para quem é mãe, parece não ter fim. Lavar louça e roupas, cuidar da casa, da filha e do marido. E ainda trabalhar fora e estudar. A vida da fisioterapeuta Erika Brito, de 39 anos, não é diferente da maioria das mulheres brasileiras, que divide o tempo realizando dupla jornada em casa e no trabalho. É muito difícil, né? Porque eu acho que hoje a jornada da mulher não é mais uma dupla jornada. É uma jornada múltipla. A gente acorda cedo, está na função de mãe, fica com a criança, às vezes vai levar para uma atividade extra da escola, volta. Por exemplo, aqui em casa a Olivia faz a natação. A hora que ela está na natação é a hora que eu aproveito para fazer uma atividade física. Porque para mim a atividade física é parte de um tratamento, né? De uma boa qualidade de vida. Então corro, ela está fazendo a natação, vou para a musculação. Saiu da natação, voltamos para casa correndo. É a conta da gente fazer o almoço e ir para a escola. Aí deixo a Olivia na escola. Aí vem a minha função de fisioterapeuta, que é quando eu vou para o consultório, atendo meus pacientes. Tem dias que os atendimentos são domiciliares. Aí é cada dia em um lugar. Fico correndo de um lado para o outro, administrando o tempo. Porque cinco e meia tem que buscar a Olivia na escola. Aí volto, busco a Olivia e voltamos para a função dona de casa. A gente vai como se fosse regulando, né? Agora a função mãe, função dona de casa, função fisioterapeuta. Tem a função professora, a função esposa. São várias funções. E aí a gente começa, né? Dá um jantar, vai organizar o banho, colocar para dormir. Porque aí depois que a Olivia dorme é a hora que eu tenho para estudar. Aí a Olivia dormiu, a casa está em silêncio. Aí quando sobra uma energia eu vou estudar. Estudar um pouquinho para me atualizar, para preparar as aulas que eu dou também final de semana. Então assim, é uma função corrida. E não sei se a função de esposa vai, né? E fica para esse restinho de dia que a gente pode sentar, conversar, procurar saber do dia um do outro, como foi. E o que sobra a gente dorme, né? Algumas horinhas. As mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho, Alimas também encaram o desafio de conciliar diversas atividades ao mesmo tempo. Isso porque os serviços domésticos continuam sendo uma atribuição feminina. E a sobrecarga para as mulheres acaba ficando bastante evidente. Casada há sete anos, Érica conta que o marido ajuda. Mesmo assim, ela fica sobrecarregada. A gente tenta trabalhar numa parceria. Eu não falo que seria um... ele me ajuda. Nós somos parceiros, né? Então a gente... cada um vai dando o máximo. Só que ainda assim, eu acredito que eu fico com uma sobrecarga um pouco maior, né? As pesquisas mesmas mostram que as mulheres, por mais que elas trabalhem horas, um número de horas menor no trabalho profissional, quando nós somamos o trabalho de casa, é um número maior de horas. Nós trabalhamos mais. Às vezes os homens chegam do trabalho e falam Ah, eu vou deitar um pouquinho, já já eu te ajudo. É diferente. Nós não temos esse tempinho. A gente chega em casa rápido, já com as funções da casa, e não tem essa oportunidade de eu vou deitar um pouquinho. Porque se todo mundo parar, como é que a casa vai funcionar? De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, as mulheres trabalham em média quase três horas a mais por semana que os homens. Mas se levarmos em conta apenas os afazeres domésticos, a diferença sobe para mais de sete horas. O reconhecimento da dupla função das mulheres não se limita às pesquisas. Nas ruas, essa realidade feminina também é reconhecida por homens e mulheres. Olha a dureza, hein? Não é mole não. Agora eu estou nessa correria banco, trabalho, casa, não é fácil não. Eu acho que dupla jornada para mulher é um absurdo. Eu mesmo não faço nada em casa. Sou sincero. Reconhece. Concordo. E odeio lavar louça. Nem vai mudar. Não vou mudar. A gente tem que fazer tudo de graça. Às vezes trabalha mais em casa do que na rua. É difícil para a mulher. Primeira que levanta, a última que se deita. Eu acredito que apesar de tanto trabalho, de ser tão difícil, eu acredito na mudança. Acredito na mudança da criação, de uma nova geração que vem aí para ser mais parceira, para compartilhar mais ao invés de ajudar. Na Câmara Municipal do Rio, dos 51 vereadores, apenas sete são mulheres. Menos de 14% do total. Para a vereadora Tereza Berger, está na hora das mulheres lutarem mais pelos seus direitos. Hoje eu acho que está havendo uma mudança nessa cultura, mas de qualquer maneira a mulher é muito prejudicada. É muito prejudicada porque trabalha duplamente e mais ainda, ela é discriminada inclusive nos seus salários. Ela ganha muito menos que o homem. Então, acho que está na hora, mais do que na hora, das mulheres se darem as mãos e juntas lutarem pelos seus direitos. Porque, infelizmente, é isso. Nós ainda continuamos sendo discriminados. É só ver aqui na Câmara, por exemplo, nós temos um número reduzidíssimo de mulheres. No entanto, a legislação eleitoral, ela obriga que o pleito tenha participação no mínimo de 30% de mulheres. Então, veja bem, 30% de mulheres, mas apenas para preencher esse percentual. Porque, na realidade, a maioria acaba tendo uma votação insignificante, os homens continuam dominando e os nossos direitos vão ficando para trás. O relatório de Desigualdade Global de Gênero 2016 do Fórum Econômico Mundial indicou que, no Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres é uma das maiores do mundo. O documento prevê que a equiparação entre os gêneros no país levará um século. De acordo com o levantamento, as sociedades mais igualitárias são as escandinavas. O primeiro lugar é da Islândia, seguida por Finlândia, Noruega e Suécia. Entre 144 países avaliados, o Brasil ocupa apenas a 129ª posição no que se refere à igualdade de salários entre gêneros. Já para a vereadora Tânia Bastos, a pesquisa do IBGE sobre a dupla jornada é importante para ressaltar, inclusive, a questão das diferenças salariais. A pesquisa veio para consolidar, ratificar que a mulher também necessita de ter um atendimento priorizado dentro do seu trabalho, dentro do seu emprego. Porque a gente sabe que a maioria das mulheres não tem o salário equiparado com o dos homens. Então, essa dupla jornada veio também para mostrar para a nossa sociedade que as mulheres precisam ter o mesmo salário, não podem ganhar menos que os homens. Então, é um fato muito importante estar citando. Aproveitando a pesquisa do IBGE, que fala da dupla jornada da mulher, que possamos ter mais direitos. Há sete anos, a cantora Pitty antecipou o resultado da pesquisa do IBGE nos versos da música Desconstruindo Amélia. Vejam o trecho do clipe. Não há como negar. A igualdade de gênero está a caminho e é resultado de muita luta das mulheres. Por isso e muito mais, que todas as mulheres, sem exceção, merecem respeito. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.